Era por volta da meia-noite e meia que os bandidos fortemente armados chegaram na praça de Toro Vargas, bem no centro de Jacuí, e pararam uma fia de Toro Branca neste local. Na sequência, eles invadiram a agência e colocaram os explosivos. Foi realizada a explosão e eles fugiram. Informações preliminares apontam que eles teriam tomado sentido à cidade de Rochupé. Toda a ação dentro de Jacuí teria durado aproximadamente 15 minutos. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da invasão ao banco, que fica localizado na praça central de Jacuí. Moradores relataram à Líder TV que foram ouvidas seis explosões consecutivas. Informações preliminares apontam que a quadrilha teria fugido por uma estrada vicinal na direção do município de Rochupé. Segundo a polícia militar, oito criminosos participaram da ação. Além da fia de Toro, o grupo estava em um veículo preto que ainda não foi identificado. Ainda conforme informações policiais, houve troca de tiros na fuga dos criminosos, mas nenhum policial ficou ferido. Essa é a segunda ação semelhante contra a mesma agência do Banco do Brasil em menos de quatro anos. Da última vez, os serviços ficaram paralisados por quase seis meses. A polícia civil investiga o ataque desta madrugada e ainda não se sabe se há alguma ligação com o crime ocorrido na madrugada de ontem em Mococa, a cerca de 90 quilômetros de Jacuí. O policiamento foi reforçado na cidade mineira, com o deslocamento de militares da região. A PM segue em rastreamentos com o objetivo de prender os envolvidos na ação criminosa.